Enfim, e aí a gente trabalha com essas vendas online já faz um tempinho Já as que às vezes não servia mais jogar fora ou doar pra outras pessoas A gente falou, não, não, dá pra gente que a gente vai repassar, né Às vezes dá uma revigorada na roupa ali, uma coisinha aqui E aí a gente tava pensando em aumentar esse brecho, sabe Tipo, em expandir, mas não só pra deixar com roupas assim, tipo doadas A gente tava pensando em produção do zero Isso, só que começa com bem básico mesmo, tipo com camiseta só, sabe E aí a gente queria trabalhar com alguns tecidos um pouco mais diferentes do que tem no mercado padrão, né Que geralmente a gente encontra, tipo, sei lá, elastano, algodão E a gente queria trabalhar com produtos mais orgânicos, sabe Que tem até poucos fornecedores agora aqui no Brasil Em São Paulo mesmo acho que só tem três ou quatro Então, a gente tava pensando em começar com uma coisa bem básica mesmo Só com camisetas masculinas e femininas Camisetas com... às vezes a gente tava pensando em bordar Bordar não, é estampar alguma coisa aqui Mas aí é outra parte do processo, né Seria com estamp... quem trabalha com estamparia mesmo, tal Aí é outro processo Mas aí, até por uma questão de que a gente não entende tanto de costura A gente gostaria de uma luz, assim, talvez se você pudesse dizer Como que... quanto de tecido que seria bom, assim, pelo menos pra gente começar, sabe Quantos metros quadrados, mais ou menos Porque eu não sei exatamente como que funciona Então, porque a sua parte aí eu já não posso te ajudar Porque eu não sei... eu corto assim Sim Coisinha, uma pecinha, duas pecinhas Aham Não sei, assim, como se fosse um favor É como se a gente unir forças Você sai com duas peças, três peças Isso, e vendo como que se desenvolve, né É, exatamente Não pegar, assim, uma senha e já fazer de uma vez, não é isso É, eu sei Não produção em massa, mas por demanda mesmo, sabe Eu sei o que você tá dizendo Fazer de pouco, né, até pra começar Isso, só pra engatilhar, né Ver como é que vai... Se eu puder ajudar, eu não sei Sei, mas aí... Só não sei o que é esse negócio aí, quantidade Sei Assim, quantidade a gente vai fazer bem por demanda mesmo, sabe Tipo, começa com um número baixo Mas você já tem uns modelos? Basicamente, as camisetas básicas Mas masculina e feminina, sabe É que, assim, como eu não entendo exatamente de costura, né Então aí fica... é meio... É, até perguntei pra minha avó Que ela já foi costureira também, né E ela não explicou? Então, ela falou que precisa de dois tipos de máquina Ah, não sei se você vai saber Que é o overlock, né E a reta, ela disse Não sei se isso faz sentido Depende do tecido Se for tecido de malha Não sei se é malha que vai trabalhar Você falou que é outro... Isso, eu pensei em algodão orgânico, por exemplo É, algodão não é a mesma coisa de malha? Não sei Aí eu já não entendo Se for ver o quanto? Aham Porque, na verdade, se for esse da palavra Nem tudo é feito na... Na máquina Essa máquina aqui, que é aquela Sei Aquela dali é a máquina forte de fazer tudo Quanto é tipo de barro Hum Barro de camiseta, barro de muitas outras costuras Também vai a barro Sei, qual que é o nome daquela dali? Galoneira Galoneira E essa daí é qual? Essa aqui é a barroca Como? Overlock Overlock mesmo, né? Ah, tá Entendi É o barroca Aham Então Aí eu não sei como que se... Tipo assim Tem que fazer uma peça Uhum Um modelo, né? É, um modelo, uma peça Pra fazer Entendi É, pra mudar a peça Sei Aí, pra aquela peça você vê Uhum Você acha que fica melhor trabalhar com um modelo só unissex Ou tem uma diferença de masculino e feminino? Não, tem que ter uma diferença Sei A gente já trabalhou com uma tarde aqui E até a gente explicando ele é rei Ele é assim, tipo você Ele começou Tudo certo Ele mata Hoje ele já tem a própria marca dele A própria... Se quiser A grife A grife, né? É Ele já vem pra fora Sim, entendeu? Ele não vende por aqui Sim Pela internet Ele vende Ah, sim E ele faz Mas tudo faz jovem Hoje ele faz Você não vai fazer Tentar fazer Você não faz sucesso É, verdade É tudo faz jovem É de mocinha É aquelas coisas Que hoje é a putinha É Faz de longa comprida Faz de uma... Mais ou menos Curta De alça De menino Também é a mesma coisa Que hoje eu digo Também os meninos Usam aquelas roupas Palitoques É, umas coisas esquisitas É, mais básicas É, e ele faz isso É até uma pessoa legal Sim Mas aí você tem que Ver um modelo Você trazer aqui Que eu vou pra você Tá Ah, e eu até Eu tenho serviço Mas fazer duas É pra montar E te ajuntar É um aluncio Sim, e outra É pra gente fazer dinheiro, né? Mas com esse intuito mesmo É, isso aí E depois você vai Criar Se insistir Cresce Ah, sim Essa é a ideia Se insistir Sim Vai longe Porque ele Começa com um pouco O que ele é Depois E ele falou Que antigamente Ele começou Que tinha dois clientes Ele falou Que o pior É vender Pai lá Por que? Porque ele tem saída Ah, né? Sim Esse povo Eles, né? Coloca defeito em tudo Hum, entendi Então o negócio dele É internet Ele vende pra pessoa física Mesmo, né? E vende pra pessoa Bastante Hum, interessante Qual que é o nome dele, sabe? O nome dele é Junior Eu acho que é Junior Junior? Tive que saber Bastante E o nome da marca dele Você lembra? É, a marca dele é Rei Rei? É Acho que eu já ouvi essa marca Já? É um elefantinho Hum, é familiar isso daí É É o que eu tava pensando É tipo de camiseta Deixa eu mostrar É que eu tô Meio mais básica Assim Só que aí depois A gente vai Dar uma estampada Então Basiquinha assim, sabe? É, é assim mesmo É, a camiseta dele é assim Essa daqui é de manga curta Normal Ah Entendeu? É mais ou menos nesse modelo É, eu conheci o modelo assim Ele ainda fazia assim Tinha uma aberturinha do lado Cortadinha aqui Ah, legal Esse também É, às vezes Ele fazia assim Aham Aí a gente deixa eu trabalhar pra ele Porque ele não fazia um short Hum Short de moletom Ele fazia short de moletom É muito bonito o shampoo Mas dá muito trabalho Eita É porque o short Tinha assim Muita costura no elástico E aquelas costuras ali Já exige Outro tipo de marca Mas a gente não tinha Então ela fazia na reta Hum Não tinha produção Entendi Ele gostava Ele achava que ele era mais Pra nós não dava Entendi Pra gente não dá Sei Mas ele começou assim Aham Três, quatro peças Ele falava pra gente É tudo tem um começo, né? É tudo tem um começo Ele falou que o segundo tempo Ele achou que ele não ia conseguir Da conta da demanda? Não ia conseguir vender Ter a marca dele Que era o sonho dele Ele deu de novo Ele mexe com a costura Sim Aí ele falou que depois Ele arrumou o canto na casa dele Lá com duas barcas Que a mulher costureu Sim A pessoa com a mãe dele lá pra costurar Ele aprendeu E também costura ali Ah, esse aí Completo Ele já dá pra fora serviço Ah, legal Já tem bastante pedido Mas eu coloquei com o meu suco É Entendi Então, só pra eu entender melhor A parte que você faz mesmo É a parte de pregar as peças, né? É Seja lá o tipo de tecido O único tecido Que é reta É aquele Nessa brusinha Nessa manique Tem aí que o Sérgio chama tecido prano Sei É O tecido prano Mas você não vai usar o camiseta O tecido prano Porque o tecido prano é um tecido Que tem que usar o zíper Tem que usar tudo pra entrar numa pessoa, né? Que não estica É Tem que ser um pano que Um tecido que, né? Sim Camiseta Você pode mostrar A etiqueta que você quiser Ah, sim A gente tá pensando em colocar um carimbo, sabe? Nem etiqueta Mas carimbar, assim Pra tinta de tecido É, pode ser A gente também tem uns que era assim É porque a gente não gosta dessas etiquetinhas A Letícia corta todas as etiquetas Que ela pega É porque Também etiqueta já vai mais coisa É também Por a bordadeira É Você tem que ter, né? É verdade E assim não O carimbo é mais fácil mesmo Sim, a gente já faz É Pra começar É real É Deixa Tipo assim Essas daqui você já fez ou ainda não? Já É Só que você é de criança Essas daqui você ainda tá fazendo, né? Pô Aquele vale tá feito, ó Bota um pouco O tecido ele vem todo aberto? Vem O tecido vem Só os pedaços Só os pedaços, né? Só os pedaços Mas o recorte já vem feitinho Vem Já vem as bandas cortadas Já vem tudo O recorte você sabe fazer? O recorte é cortado Ele traz cortado Eu já faço Sério? Mas se for pra você fazer Você sabe fazer o recorte? Não Você vai cortar? Ou você vai trazer a peça Pra cortar? Então, aí tem que ver com o fornecedor Se o tecido Se ele já tem o molde da camiseta já recortada ou não Entendeu? Tem, porque eu estava lá no braço Tem o molde de camiseta Sim Eu até que eu tinha aqui Do rei Ah, seria bom ver o molde dele também Deixa eu ver aqui se eu tenho ali Porque eu não jogo fora Eu jogo tudo isso A dica é chata Mas vai jogando fora Ah, isso aqui pra quê? Ninguém vai usar isso não Ninguém vai preparar isso não E ela jogou bastante fora Aí depois vem eu querendo trabalhar com o cristão E a gente vai jogar Eu vou jogar Você consegue 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 Então, ó Viu? Você tem Não quer Você é pó? Não Não é mais Lá em casa Que tem mais É pó Ó Acho que eu vou fazer Tem É que eu quero Ah Tá Será que pode? Tá Vamos começar A gente vai Quando eu já deixo A gente vai Tá Aqui Tá 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 dentro disso aqui? É, esse aí é o cartel. Achou? Abriu? Esse é o final, não. Entregue, mas é assim. Olha. Aqui é uma grande Eu pensei que tinha um tecido aqui dentro. Não, não tem tecido. Aqui é só para você cortar o tecido, se você quiser fazer. Entendi. Então, vocês usam isso daqui de molde. É, isso aí. Essa daqui é gigante, não é? Essa daqui é do dentro. Esse aqui é do jota. Nossa. Ah, entendi. Lá no joelho, não é? De basquete, não é? É. De seis vezes. Ele tem que fazer também. Já é de riné. Ah, sei. Dá para ver que mais tem uma corvinha. Não é? Esse aqui é forte. Aqui é o meu caminho dele. Aqui é forte. 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 Eu tenho que tirar uma vez. Agora, eu tenho que cortar uma vez. Eu tenho que cortar uma vez. Isso aqui não é. Eu tenho que cortar uma vez. Eu tenho que cortar uma vez. Eu tenho que cortar uma vez. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Mas aqui é uma arregada? Não, é uma arregada única. Aí depois você só coloca a mão. Eu tenho que cortar uma vez. Vamos lá, você vai modernizar. E eu vou cortar umrice. Vai analisar nosso corpo e dedicar em trás. Éns�hos. Eu vou Human可lides. E aí